Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar um passo a passo incrível pra você integrar o Facebook e o Instagram diretamente no iZing.io usando o Hub Notifica-me. Essa integração vai facilitar a vida de quem quer simplificar o atendimento nas redes sociais e otimizar ainda mais o seu negócio. Então, se você quer saber como simplificar e agilizar o seu atendimento com essas integrações, fique comigo até o final do vídeo. Eu sou o Pedrinho da Nasa e você está no canal da Comunidade ZDG. Bora lá galera, bora pra mais uma integração incrível. E nesse tutorial eu vou trazer pra vocês o passo a passo de uma maneira simples e prática pra que você traga todo o poder do multicanal pra dentro do iZing.io. Eu vou fazer isso dentro do repositório Open Source. O repositório hoje original, a versão 2.0, liberada pelo grande Duranz, o pai desse projeto. E vou utilizar o Hub Notifica-me aí dos meus parceiros Cláudio, Eir, Stefano e Luciana pra fazer isso. Esse vídeo eu vou mostrar pra vocês do zero, passo a passo, tudo que é preciso ser feito dentro do iZing pra que a gente consiga colocar o Hub Notifica-me ali dentro e consiga começar a trabalhar também com o Facebook e o Instagram inicialmente dentro do iZing.io com tranquilidade. Só que antes de continuar, já deixa um like esperto nesse vídeo e deixa um comentário aqui pra mim embaixo desse vídeo dizendo, tá bem, o que você gostaria de ver aqui dentro do canal da Comunidade ZDG. Galera, eu vou trazer os arquivos todos, tá, vou mostrar um por um. Esses arquivos você não precisa se preocupar, que a minha intenção é explicar a lógica pra você que vai acompanhar essa aula, mas também deixar esse material disponível pra que você faça o download. Inclusive, se você é uma boa alma aí e queira contribuir com o projeto do iZing.io, tá bem, você pode propor ali uma pool para o repositório original do Durance, pra que quem saiba, quem sabe aí ele não disponibilize o Hub Notifica-me pra comunidade na sua versão open, tá. Vou trazer aí uma versão, uma integração básica com o que é necessário pra, primeiro, listar os canais aqui dentro do iZing.io e enviar e receber mensagens de texto e de mídia, pra que aí depois vocês consigam aí começar a construir mais coisas em cima dessa integração, beleza? Então, basicamente, nós vamos precisar de, é, aqui ó, perdão, vamos mudar aqui. Tô usando aqui como base, né, já fiz um videozinho do Aticket do K9 aí, semana passada, então quem quiser também integrar esse novo Aticket, tá pronto, tá, vídeo da semana passada. Então, nós vamos utilizar alguns, alguns programas básicos dentro do nosso Windows pra fazer isso, tá. Primeira coisa, baixa o Git, tá, baixa o Node, tô usando versão 20, baixa o Docker Desktop, o Docker Desktop a gente vai usar pra criar os bancos de dados aqui dentro, tá, via comando Docker de uma maneira mais simples, e baixa o NG Rock. Tá, o NG Rock, ele é importante por quê? Porque a gente vai usar o NG Rock aqui pra expor o serviço nosso que tá rodando no back-end pra rede, pra gente poder conseguir integrar no Notifica.me. Em produção, tá, você não usa o NG Rock, você vai simplesmente passar ali a variável env do seu back-end, tá, ele vai entender da mesma forma em produção, beleza? Então, primeira coisa, baixa o Git, baixa a Node, baixa a Docker Desktop e NG Rock estar as quatro soluções no seu PC, vamos criar o banco de dados. Baixou o Docker Desktop, executou o Docker Desktop, vai aparecer essa baleinha aqui, tá bem, quer dizer que ele tá rodando. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai rodar esses dois comandos. Abre aqui um, pode ser um terminal qualquer, tá, o Git CMD, o prompt comando, ou até o próprio terminal aqui dentro do VS Code, tá, e executa esse comando que eu vou mostrar pra vocês, ó. Colou, ele vai executar, porque eu já tô com o meu container rodando, mas assim que você executar com sucesso, ele vai mostrar pra você um container PostgreSQL rodando, tá? Executa também o do Redis, tá, então nós vamos rodar um Redis também. Então, ó, meu Redis também já tá, então ele tá dizendo, ó, já tem uma porta, deixa eu deletar isso aqui, ó, já tem uma porta 6379 usando, tá, então você executa esses dois comandos, pra criar o seu banco de dados, tá, o meu não executou, porque eu já tô com eles rodando, beleza? Então, o primeiro passo, instalou o Docker Desktop, rodou aqui os dois comandos pra executar seu banco de dados. Próximo passo, vamos clonar o repositório do Durance. Então, o Git clone, tá, vai lá no teu desktop aqui, ó, botão direito, é, abre um terminal e roda um Git clone, tá? O meu já tem uma pasta clonada, então ele não vai permitir. Então, você vai clonar e ele vai trazer aqui pra você, vai criar uma pasta chamada iZing, tá? Cadê ela aqui? iZing, 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 iO, iZing, iO, 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 iO. Aqui, iZing Open, iO, tá, já tá aqui minha pastinha. Clonou essa pastinha, você simplesmente vai no seu VS Code e abre ela, tá, abre essa pasta, ela vai dar pra você essas informações aqui, tá, frontback pronto pra você usar. Terceiro ponto, então primeiro ponto, criou banco de dados Segundo ponto, clonou o repositório do Durance Terceiro ponto, vamos criar os nossos arquivos env O env do nosso back-end, para rodar localmente Da forma como eu vou trazer a instalação de Docker É esse aqui, também vai estar na página de apoio Ele tem aqui algumas portas que a gente seta 3100 Para poder usar as credenciais de banco de dados Levando em consideração o que a gente criou no Docker A gente está usando o Redis com o Password Então você vai usar essas informações aqui como está dessa forma Não precisa se preocupar, env do back disponível na página de apoio E env do front-end, então ele vem na verdade quando você cola Ele vem com env example, você pode pegar o env, renomear ele para env E colar aqui essas informações que vai estar na página de apoio Ou simplesmente vem aqui, cria um arquivo e chama ele de .env, .env E cola as informações que estão na página de apoio Beleza pessoal, próximo ponto Configurou os arquivos env, vamos instalar back e front Para instalar o back-end, você vem aqui A gente vai utilizar pessoal, um bash Não vamos utilizar o prompt porque a gente precisa rodar alguns comandos específicos Que o prompt não deixa Então vem no terminal, novo terminal E ele vai abrir um terminal de prompt, de PowerShell A gente não quer um PowerShell, a gente quer um bash Então vem aqui, git bash Abre dois git bash, um para o back e um para o front Navega até o back-end, cd back-end Ele vai entrar na pasta do back-end E aí você vai rodar o npm e-force Beleza Deixa ele instalar para você, vai criar a pasta node módulos Prontinho, vai ficar bonitinho para você usar Depois de rodar aqui Deixa ele instalar Eu já estou com a maior parte Beleza Instalou, o que você vai rodar? O migrate do banco Eu já estou com o banco aqui upado já Então possivelmente ele não vai rodar nenhum migrate Mas o migrate vai rodar todas ali A criação do banco de dados O esquema de banco de dados dentro do Postgre Roda um CDL também O meu vai dar erro porque já tem a validação Mas não tem problema O seu vai rodar, ele vai validar tudo para você também Está dizendo lá para mim, já tem um admin ising.io no seu sistema Então eu não vou criar de novo Beleza Ele deu para mim aqui Porque já está acertado no meu ambiente Próximo ponto, ram dev server Estou correndo nessa parte Que eu já fiz muito vídeo de instalação Mas eu acho que é interessante eu mostrar como instalar Para quem vai pegar do zero aqui E quer rodar a solução para testar aí No seu computador local Ram dev server Por que nós vamos rodar em ram dev server? Para a gente ver rodando Se é rodar em produção Npm start PM2 start Dist barra server Você pode rodar npm2 no bash Vamos rodar o ram dev server Para ficar aqui observando as alterações Que a gente faz de back E ele já vai compilando E trazendo para a gente as execuções Que a gente precisa entender Está bem? Beleza Começou a executar Está bonitinho Bem legal Tudo que a gente precisa Frontend Abre um segundo bash aqui O que você vai fazer? Você dê frontend Para navegar até o frontend Ele vai mostrar para você Que você está aqui no frontend Legal E aí npm e force Vamos lá Beleza Vai instalar Instalou O que a gente pode fazer? A gente pode rodar a build dele Com o PWA Ou a gente pode rodar em desenvolvimento Vou rodar em desenvolvimento Porque a gente não precisa Buildar ele agora Então ele vai rodar em desenvolvimento E vai abrir para a gente aqui O localhost 8080 Que é o que a gente precisa ver Deixa ele abrir aqui para nós Beleza Ele vai abrir E vai ficar legal Gente E a solução Ela fica muito interessante Porque o Hub Notifica.me Dos meninos do Clouder Do Stephanie Ele tem muitos canais Eu estou trazendo Facebook e Insta Para a gente poder validar Rotas Validar comportamentos E a partir de que isso Esteja validado e construído Na sua solução em produção Você pode liberar Todos os outros canais Que eles têm Inclusive é uma solução Muito legal No final do vídeo Eu vou deixar para vocês Na verdade Eu vou deixar na descrição Do vídeo O link para você Se cadastrar Você vai fazer um cadastro Para conseguir seu token E um cupom de desconto Onde você consegue comprar O canal Que é fornecido Geralmente por 120 reais Por apenas 40 reais Então você usa O meu cupom de desconto ZDG40 E ele derruba o preço Para você Você vai conseguir Um canal por 40 reais Ah Pedro Eu quero usar O canal de Face e Insta Você pode comprar Um canal de 40 reais E usar Face e Insta Integrados Então dá para fazer isso Lá dentro do Notifica.me Existe essa possibilidade De você utilizar Ou só o Face Ou utilizar a Face e Insta E ele conta como um canal Pelo menos até o momento A documentação está dessa forma Tá bem? Depois se no futuro Eles mudarem alguma coisa Tá feita a ressalva Mas acho que A turma lá A turma do Notifica.me É uma turma muito honesta Eu demorei muito tempo Para trazer integração Com outros canais Porque eu não encontrava Um bom parceiro Que trouxesse uma solução Com tanta estabilidade Que fossem pessoas De papo reto mesmo Fossem pessoas Transparentes E que fossem Verdadeiros parceiros Que são mais do que parceiros São verdadeiros amigos Então eles querem realmente Que todos cresçam juntos Então se você chegar lá Inclusive Começar a querer botar banca Você pode ter certeza Que os caras vão cancelar A tua copa E vão devolver teu dinheiro Então os caras assim Eles querem Fornecer um serviço De qualidade E querem realmente Criar laços Com a comunidade Bora lá galera Fizemos todo o processo Estamos rodando Back rodando legal Front rodando legal Próxima etapa Vamos expor o nosso serviço Do NG Rock O que a gente precisa expor? A porta 3100 Então baixou o NG Rock Abre lá o NG Rock O NG Rock é esse carinha aqui No seu computador Você pode usar o Servio Você pode usar o que você quiser Estou usando o NG Rock O NG Rock Para expor Você vai escrever lá NG Rock Deixa eu abrir aqui de novo NG Rock 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 Http 3100 O meu não vai rodar Que eu já estou com rodando Rodou NG Rock Http 3100 O que ele traz para você? Ele vai ficar com essa telinha Bonitinha aqui Dizendo Esse é o seu subdomínio Copia ele A gente vai precisar Desse subdomínio Para colocar em dois lugares Da nossa solução Primeiro deles Na setagem do Webhook Do canal E segundo deles Envio de mídia A gente precisa informar isso Em produção Você vai usar A variável Do seu back-end Mas em desenvolvimento Localmente Você vai usar Com NG Rock Você pode usar o Servio O Servio Ele é bem legal Deixa eu ver se ele está online Às vezes ele fica on Às vezes ele fica off Mas é um servicinho Que você entra aqui Você vem aqui Deixa eu abrir aqui Pode ser até um PowerShell Você roda aqui O Servio Você põe a porta 3 e 100 Por exemplo Ele já Ele expõe o serviço Assim como NG Rock expõe Aí ele traz aqui Para você Então você pode usar O Servio também Se você quiser utilizar O Servio Ao invés do NG Rock Que NG Rock Você vai criar uma conta Apesar de criar uma conta grátis Ele tem que criar Autenticar Usa o Servio também Que funciona Dá bem certo É bem legal Beleza galera Vamos começar na construção O que a gente precisa construir Primeira coisa Back-end Nosso back-end Aqui na nossa pasta Source No Database Dentro do Seed A gente precisa colocar Uma nova setting A nova setting Que é a nova configuração Que é o nosso Hub Token Que é o token do Hub Que você vai pegar Quando você criar Sua conta Ali usando o link Da ZDG Para liberar A possibilidade De você usar O seu cupom de desconto ZDG40 E receber quase 70% De desconto Na compra do canal Você vai receber O seu token O seu token Está aqui Ele vai estar Em frente ao account Esse token A gente vai utilizar Para vir aqui Nas configurações E setar ele aqui Está vendo Hub Notifica-me Você vai gerar O seu token E setar ele aqui Nesse lugar Beleza? Beleza Está legal Galera Próximo passo Hub Token Criou ali A informação Do banco de dados Nós vamos mudar Dois modelos São a pasta Dentro da pasta Models Você vai encontrar Aqui Contact E vai encontrar Também O Whatsapp Aqui no contact O que a gente adicionou Deixa eu ver O que nós adicionamos Nós permitimos Que o número Seja nulo Preciso colocar A permissão De ele ser nulo Porque Se a gente for Trabalhar Só com Insta E só com Face A gente não vai ter Número de Whatsapp Então a gente precisa Pular essa validação E eu acho que foi só isso Porque Messenger ID A gente usou Já o padrão Do sistema Instagram ID A gente usou O padrão Do sistema Então o Izing I.U. Ele é até mais prático Que o Atticket Que ele já vem Com uma pré-estrutura Para se trabalhar Com Face e Insta O Insta Com a pain oficial Não funciona muito bem A pain oficial Fica caindo Então ele já tem Uma pré-estrutura Para a gente usar Então é pouca coisa Que a gente muda Você vai ver Que a alteração Dentro do Izing Ela é muito menor Do que dentro do Atticket Então ele já vem Meio que pré-pronto Para a gente usar O Whatsapp O modelo de Whatsapp O que a gente adiciona Aqui no model do Whatsapp Eu acho que a gente Não adicionou nada Vamos descobrir aqui Vamos descobrir Fone Eu acho que eu tinha Colocado um Hub E depois eu tinha tirado Por isso que ele está Dizendo para mim Mas o Whatsapp A gente também Não alterou nada Basicamente A gente vai utilizar É o Number Mas de qualquer maneira Eu vou deixar na página De apoio Depois você faz Uma comparação Merge Mas quando a gente Seta o canal Ele vai entrar Para a gente Dentro do Number Ele entra com as informações Do fone E ele vai entrar Dentro do Number Ao invés de colocar O Number do Whatsapp Ele vai colocar O Number Da ID Do canal Legal? Quatro Helpers Importantes No nosso processo Primeiro Helper Vamos lá Converte 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 MP3 To MP4 Está aqui Que esse cara Que vai converter Para a gente O Instagram Ele não aceita Envio de MP3 Então tem que ser enviado VMP4 Então vocês vão ver Lá no SendMedia Quando o canal For Instagram A gente tem que Converter o MP3 Para o MP4 E passar o MimeType Dele Mas vão chegar lá Eu já vou explicar Então esse cara Faz isso para a gente Temos aí O Download Files Que é Arquivos que chegam Diretamente do Hub Eles precisam ser baixados E ser salvos Na pasta pública Então quem faz isso Para nós É esse cara aqui Tá bem? Temos o Helper Que é para setar O Webhook do canal Então para setar O Webhook do canal Inclusive é neste lugar Que você vai passar Aqui a tua URL Tá? Do NGRock Ou do server Ou do que for Beleza? Então aqui você vai usar Tá? A informação do NGRock Ou você depois Que estiver em produção Você vai simplesmente Comentar esse cara Tá? Validou Você vai subir aqui A URL usando O Backend Tá? O URL de Backend Beleza? Então isso é bem importante O que mais que nós temos aqui? O Show Hub Token Para trazer Então sempre que a gente vai precisar Trazer o token Tá? O valor do token Que está lá na Settings E em algum procedimento Aqui dentro do IZing No Backend A gente usa esse serviço Tá? Então está aqui os helpers Que a gente vai usar Para poder fazer as integrações Lembrando gente Que tem o Package JSON Que é a primeira coisa Que você precisa alterar Que eu esqueci de falar Desculpa aí Tá? Mas o Package JSON Ele traz alguns pacotes novos Que a gente vai usar Que é o FileType Que é ali O FFM Peg Tá? Então Antes de começar a construir Sobe o Backend O Package JSON No teu Backend E roda novamente O NPM Force Tá? Para ele instalar Esses pacotes Para a gente conseguir utilizar Convert MP3 Do MP4 O Download Ele vai utilizar O Aqui o O File FileType Tá? Então a gente precisa Aqui tanto do FFM Peg Quanto do FileType Que eles estão lá Nesse Package JSON novo Tá? Olha só Tinha esquecido Mas legal O bom de ir construindo É que eu vou dando os detalhes E a gente vai sabendo Agora Deixei dentro do Notifica-me Tá? Eu criei aqui um WBot Notifica-me Dentro da pasta Do Services Onde a gente tem Todos os serviços Tá? A gente tem aqui O Create Canal Né? Vamos lá em todos Criação da mensagem Update Ticket Find or Create Ticket Hub de Message List List Channels Send Media Send Text Update ACK Vamos por partes Igual o Jack Stripador Para você entender O que cada coisa faz Create Channel Tá? Esse serviço Cria o canal Para a gente Então assim que você Vem aqui Nos canais Adiciona um canal Seleciona Hub Notifica-me E você vai listar É isso aqui A gente precisa salvar Assim que você salva Ele cria esse canal Para a gente Utilizando esse serviço Create Channel Tá? O Create Message É uma criação de mensagens É uma criação de mensagens Que chegam pelo Hub Tá bem? Então aqui a gente tem As mensagens que chegam pelo Hub Eles são criados Através desse serviço Lembrando que Aqui a gente tem que colocar Algumas informações adicionais Que o iZing pede Tá? O status Na verdade Esse Create aqui É no envio Sempre que é enviada A mensagem Ele cria aqui para a gente Tá? É... Seu status é Send O Inde de front Que a gente passa E o ID Tá? O Read False Tá? Então tem algumas informações adicionais Que a gente joga aqui Tá? E alguns detalhezinhos Que você vai copiar e colar E jogar aí para funcionar Legal? Temos aqui Create Your Update Tickets Tá? Então sempre que Na verdade Deixa eu ver Se a gente está usando Create Your Update Tickets Ou se a gente está utilizando O Create Do padrão aqui Do... Estou usando o padrão do iZing mesmo Não Criei um novo Eu acho que Nós não estamos utilizando Esse aqui Pela 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 Como diz minha filhinha Pela Pela Espero Espero Filhinha Tá? Então o Create Update Não estamos utilizando Então vai para as cucuia Fuck you Find Your Create Tickets Que é para criar Tickets dentro do nosso sistema E a gente tem uma checagem importante Tá? Quando o canal é Facebook Quando é o canal É... Na verdade Create Contact Perdão Para a criação De contatos Dentro do iZing.io Que vem pelo Hub Então a gente precisa fazer uma checagem Tá? Se é Facebook A gente vai setar o Messenger ID Se é Instagram A gente vai setar o Instagram PK Primary Key Tá? Se o contato já existe A gente atualiza ele com algumas informações Tá? Se ele não existe Ele cria para a gente Lembrando que Ele sempre vai criar Quando vier pelo Hub Com o número nulo Lembra? Que a gente mudou o model do Contact Para permitir que o número seja nulo Para a gente fazer isso Porque assim que a gente adiciona um contato aqui Dentro do iZing Que vem do Facebook Ele não vem com o número de telefone Então este número precisa ser nulo Beleza? Então esse cara faz isso para a gente Hub Message Listener Esse aqui está sobrando Tchau Hub Message Listener Esse aqui é o serviço que Escuta todas as mensagens Que entram Dentro do iZing Tá? Então chegou a mensagem pelo Hub Ele vai cair aqui E fazer toda a lógica Exceto o Message From Me Tem algumas lógicas interessantes Ele cria o contato Cria o ticket Aqui dentro para nós Se é a mensagem de texto Ele cria por aqui Se é a mensagem que vem É de mídia Ele cria por aqui Manda os eventos de socket Para o front-end Para gerar aqui os tickets Dos canais Então chegou a mensagem Ele cria o ticket Cria a mensagem Traz o socket Para a gente Bonetinho Gacinho Lindo Beleza Hub Message Listener List Channels O que esse serviço faz? Esse serviço gente Ele lista para a gente os canais Então se vocês viram lá Na hora que a gente veio no canal Aqui Mandou adicionar o Hub Notifica-me E ele vem aqui E lista os canais Esse cara faz isso para a gente Beleza? Tá aqui E lembra Ele chama o Token que está lá Salvo nos settings Legal? Dois serviços importantíssimos Dentro do sistema Envio de mensagem de texto Envio de mensagem de mídia Tá? Olha lá A mídia Olha só Tem que passar o NGRock Para a gente testar Porque você vai enviar Essa mídia localmente Via Webhook Para o Notifica-me Então o Notifica-me Precisa de uma URL Exposta na web Para mandar essa URL Via Webhook Tá? Por isso que em desenvolvimento A gente joga ali O NGRock Já em produção Você vai usar A tua variável de back-end Porque a tua variável De back-end Já está exposta na rede Então o Notifica-me Vai usar ela Tá? E o que é legal? Esse SendMediaMessage Você vai ver que ele tem Algumas validações De MimeType De acordo com o canal E aqui é o mais importante Se o canal Ele é Instagram Tá vendo? E ele vem aqui Com a extensão MP3 A gente converte Por MP4 Tá? E aí você fala Pedrinho Por que que tem esse Hub Aqui? Porque no Create Channel Tá? Isso é bem importante Ó Na criação do canal Deixa eu ver Onde que eu deixei aqui Que tem aqui Uma criação de canal Deve ser lá no controller Já a gente chega Mas eu crio o canal Aqui internamente Na Notifica Na Ising.io Com um Como se fosse ali Uma flagzinha Dizendo que ele é um Hub Então se é Facebook É Hub Underline Facebook Se é Instagram É Hub Underline Instagram Porque ele já tem Canais Facebook E canais Instagram Então eu faço esse flagzinho Pra o sistema entender Que quando vier do Hub Ele vai ter ali Um prefixo Tá? De Hub Underline Tá? Então isso que eu faço Deve estar no Create Channel Ou no controlador Dele ali Que já a gente vai chegar E eu mostro pra vocês Tá? Então por isso que ele tem Esse split no tipo do canal Beleza? Olha lá Esse é vídeo Ele passa aqui Uma M-Type Então ele faz Algumas checazes importantes Pra fazer o envio A criação da mensagem Depois que ela é enviada Então se você envia uma mensagem Ele precisa ser criado Ele mandou uma mensagem de texto Ele precisa ser criado Um áudio Precisa ser criado Uma imagem Precisa ser criada Um vídeo Precisa ser criado aqui Então ó Tudo Essa criação no front É feita por esse servicinho Que eu mostrei ali pra vocês Legal? É Send text Mesma coisa do mídia Só que a gente envia o texto Tá? Inclusive coloquei o pulpa Dá pra você utilizar Variáveis, protocolo e name Olha só Foi bem gentil Tá? Tô brincando Gente Gentileza gera gentileza Eu preciso realmente trazer aí Coisas que agreguem pra comunidade Né? O Aticket O Izing As bibliotecas de API Né? A comunidade ZDG Ela realmente mudou minha vida Né? Eu devo muito 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 A essas soluções aí Que permitiram que eu criasse A maior comunidade de APIs WhatsApp Sistema de automação Pra WhatsApp Posso dizer do mundo São aí mais de 4 mil alunos Na comunidade ZDG São mais de mil alunos No Passaporte ZDG Que é a nossa turma avançada Onde eu tenho lá o Zepro Que é o nosso SAS Né? Pronto pra revenda Com integração A Rodo Tem aqui no canal Aqui no canal Já falei muito Eu sempre faço lives Sobre ele Né? Então assim Galera Muito obrigado Vocês são top Bora junto Que o mercado Deixa eu explicar pra vocês Um negócio As pessoas ficam Com medo Às vezes De ficar Compartilhando informação Porque elas acham Que o mercado Elas vão conseguir Deixar todos os clientes Embaixo da asa dela Mas o mercado Pra esses sistemas Ele é tão grande Ele é tão vasto E ele Tem tanta possibilidade De crescimento Que cara Tem espaço Pra todo mundo Pra todo mundo Então se você não começou Comece Se você já tá No meio do caminho Vai pra cima Porque Poxa O sucesso é garantido Bora pra cima Update Message SDK É pra atualizar O status de mensagem Enviado Recebido Direto do nosso banco Igual a gente faz Com o WhatsApp Beleza? Vamos lá Nos nossos controladores Que nós já estamos Chegando ao fim Do back-end Lembrando que vai estar Tudo na página De apoio Tô explicando Gente Porque assim É importante Que você entenda A lógica Se você quiser aplicar No teu sistema Eu sei que tem muita gente Que tem sistemas próprios Baseados em Izing E isso pode ajudar vocês Também Se vocês ainda não tem Essa solução Setada aí No seu sistema Tá? Channel Vamos lá Channel controller O contact controller A gente faz uma mudança Importante nele O message hub controller Message hub controller E web hub controller Então vamos lá Channel hub controller O que a gente faz? O controlador Tanto para permitir Que a gente consuma O serviço de criação De canal E quanto para a gente Listar os canais Beleza? Então a gente chama Esses dois serviços aqui Contact controller O que a gente fez? Contact controller A gente Eu primeiro Eu matei aqui A requisição Do esquema do number Então o number Eu deixei ele Para ele não ser Obrigatório Então eu tirei Tanto do update Quanto do story Tirei desses dois lugares E deixei ele no update Quando a gente recebe Um número Por exemplo Eu tenho aqui um contato Esse contato Eu vou editar ele Ele não tem número Tá bem? Então quando o número For vazio Ou nulo Aqui no back end Ele não checa Se o contato é válido Ele checa os válidos Contact É um serviço Que o whatsapp faz Para checar Se aquele número Realmente é válido É verdadeiro Se ele não for válido Ele retorna com erro Então como a gente Está trabalhando com insta E face sem número Que a gente definiu Como nulo Até para permitir Lá no modelo Lembra? Então a gente precisa Matar essa checagem Se a gente não mata A gente não consegue Editar aqui Um contato de face E insta Beleza? Então eu mato isso Se eu tenho aqui Um contact number Que é nulo Ou vazio Ele Que é diferente de nulo Ou diferente de vazio Ele checa Agora se ele vem nulo Ou vazio Ele pula a checagem E simplesmente atualiza Para nós Message hub controller Que são os controladores Tanto de envio Só para envio de mensagens Aqui só faz envio Tanto para envio De uma mídia Ele vem ali Pelo multa Ou um envio de texto Legal? Webhook controller É o carinha Que fica escutando Que chama lá O listener Então sempre que chega Um webhook A gente setou Deu o subscribe Ele chama para a gente E faz ali A escuta das mensagens Que chegam no iZing Beleza? E agora a última parte São as rotas Que a gente precisa expor Tudo esse serviço Que a gente criou Com esses controladores Em rotas As rotas são Channel roots Message roots Webhook roots E o index Que a gente precisa expor Isso aqui no index Então hub channel Chama lá Story index Salvar a criação de canal Listar os canais Lá na frente Message Que é enviar a mensagem Enviar a mensagem De texto de mídia Webhook controller Que seria ali Webhook controller Eu acho que a gente É para escuta Se eu não me engano Por que eu deixei Esse aqui Esse aqui Eu acho que não está Utilizando Tá, de qualquer maneira Eu vou deixar Uma página Põe copy e cola Esqueci agora Perdão Tanta coisa na cabeça E aqui no index Do root Você precisa chamar As três rotas E expor elas aqui Para o sistema Conseguir usar Beleza Backend pronto Está morta cocota Joga o package JSON Instala Sobe o database Roda o teu migrate O teu seed de novo Cria o serviço Está pronto para usar Frontend Você vai subir Bem simples Três logos novas Vou deixar as logos Na página de apoio Elas vão entrar Na pasta public O único diferente Aqui é o hub logo Que posso deixar para vocês Mas o hub facebook O que eu peguei Já tinha aqui um messenger Eu copiei Colei ele E renomei O segundo arquivo Para hub facebook logo Instagram é a mesma coisa Já tem o instagram Logo do instagram Então renomei Aqui o instagram Hub copia cola Deixa um segundo ícone Hub instagram logo Está morta cocota Beleza Logos prontos Input mensagem Vamos lá Agora aqui Frontend do input da mensagem Source Pages Entendimento Input da mensagem O que mais que a gente tem aqui Configurações Configurações Que a gente vai precisar Adicionar o campo dos settings E o que mais a gente tem aqui Contatos Contato modal Possivelmente para deixar nulo O number Possivelmente Vamos embora Input da mensagem O que o input da mensagem faz Então todo lugar Onde tiver Enviar mensagem de texto A gente precisa Enviar mensagem hub Esse mensagem hub Ele já está exposto Aqui no nosso services Então você vai precisar Criar os services também Vou explicar por partes Aqui o que cada coisa faz Depois você cria tudo E bota para rodar Bota para moir Beleza Então input message Todo lugar que tem Enviar mensagem de texto Você precisa Criar um if Se o ticket focado O canal Incluir o hub Ele tem que enviar Como mensagem hub Se não Ele vai enviar Normal mensagem texto Aqui mesma coisa Comentei enviar texto E fiz a checagem de hub Aqui a mesma coisa Matei o texto E agora eu fiz a checagem Se é hub Ele passa pelo mensagem hub Se não Ele vai no texto normal Beleza Então essas são as alterações Que você precisa fazer Aqui dentro Do input mensagem O input mensagem É esse cara que está aqui Beleza Eu acho que eu inclusive Matei as respostas rápidas dele Deve ter um vif Ali Respostas rápidas Resposta rápida Deixa eu ver Como é que está aqui Hub Vamos ver o que tem de hub Olha lá Enviar arquivo É mensagens rápidas Eu botei um vif Porque mensagens rápidas Eu não construí Inclusive muitas lógicas Vocês vão construir ao longo Porque o iSing Ele tem muitas construções Chatbot Verificação de horário De atendimento Que você vai construir Depois com essa base Que eu te dei Para colocar para rodar Então aqui eu matei Mensagem rápida Dessa forma Com esse vif Beleza O que a gente tem aqui Configurações O que você precisa colocar Nas configurações Esse cara aqui Essa última div Dentro do template Esse template O que ele vai fazer Ele cria para a gente A opção aqui Dentro das configurações De adicionar Uma conta do Notifica-me Então você cria aqui Essa opção E deixa o input do lado Para você copiar e colar Aqui está com um blur Porque o meu token está aqui Eu não vou ficar expondo Para vocês ficarem Consumindo meu Facebook E meu Instagram Me sacaneando Beleza Mas basicamente Está aqui o hub Do Notifica-me Que você vai copiar e colar Que é esse cara Que está aqui Beleza Esse cara você copia E cola e joga ali Legal Estamos passando Para o fim Aqui O que eu tirei No contato modal O number Ele tinha um required Eu tirei o required Daqui Beleza Inclusive se você quiser Depois Na Zepro Eu fiz aqui Eu não fiz Acho que eu esqueci de fazer Você pode colocar aqui Os campos De message ID Primary key Do Instagram Para ser editado De forma bem simples É só vir aqui No modelinho Onde tem aqui Um keycard Aqui é number Aqui por exemplo Você cria um input novo E chama ele Contato message ID Onde tem contato Number Você chama isso E não esquece De botar a validação Lá embaixo Porque se não Na hora que você For rodar Ele vai pedir no validator Dá para pôr ali De maneira simples Agora a sessão Vamos lá Aqui temos agora Frontend Sessão de Whatsapp Parte importante Sessão de Whatsapp Temos aqui o index E o modal do Whatsapp Opa, fechei Index, index, index O que nós temos aqui Vamos lá Index, index, index O que nós temos Hub Vamos pegar Ó, tá O que eu tirei aqui Primeira coisa Botão de desconectar O canal do Hub Ele não tem botão de desconectar Por quê? Ele é um webhook Assim que você cadastrou O teu canal aqui Listou ele Tá Botou lá teste Doito Total Listou e salvou Ele já conectou Ele vai dar um webhook Subscribed Tá Ou seja Já está pronto para usar Tá Então não tem botão de desconexão Você exclui Ele mata o teu webhook ali Então Basicamente A gente só utiliza ali Escuta Subscrição de webhook Tá Então a gente mata isso aqui Dentro dessa lógica O que mais que eu coloquei aqui Ó Que é o Bot Tirei também o bot Tá Porque ainda não construí aqui Na versão open Na Zeprot Tudo pronto lá Inclusive com DeFi TGPT Typebot NTAN Dá logo Tem tudo lá Tá Mas beleza Aqui eu tirei Chatbot interno também Então aqui eu tirei Porque precisa construir Integração Vou deixar aqui para não funcionar Beleza Mas eles vão trazer Muito conteúdo para vocês Com o Hub Notifica-me E a gente vai fazendo isso Ao longo do tempo Legal O que mais que nós temos aqui No modal do WhatsApp Que a gente precisa adicionar Ó Essa divizinha Tá Para criar aqui Essa opção Assim que a gente seleciona o Hub Permitir que a gente liste Tá O que mais que a gente tem aqui Ó Mensagem de despedida Eu matei também Porque a gente não fez a construção do Back Para vocês E aqui a gente adiciona dois serviços Solistar e adicionar Hub Tá Que seriam aqui Também colocamos no Data É um Array Para retornar as opções do Hub O Select Hub Para a gente poder passar Se o canal for escolhido E passar lá no Randall Save WhatsApp Coloca o Hub Nas opções aqui Do WhatsApp Types Também Para ele poder aparecer Aqui para você Ó Senão não aparece Legal E aí a gente põe o Watch Tá Para listar as opções do Hub E aqui chamamos dois métodos Listar o Hub Options Né A gente está fazendo um filtro Para Face e Insta Então ele vai trazer Só Face e Insta Para você Legal E a gente também está aqui O Randall Save Ó Se o WhatsApp Tipo do WhatsApp É diferente de Hub Ele vai fazer a lógica padrão Agora Se ele é igual ao Hub Ele vai utilizar Para a gente O serviço Tá De De Adicionar Hub Que são os serviços novos Que nós criamos lá No nosso Backend Tá Então ele faz essa checagem E por último A gente cria aqui O Frontend Source Tá Dos serviços Que são os serviços do Hub Que ele vai trazer Aqui para vocês Ó Basicamente O serviço Primeiro De adicionar o Hub Segundo Listar os canais do Hub Terceiro Enviar as mensagens Então é isso aí Ó Códigos todos na página de apoio Para você copiar Inclusive sugerir lá Para o nosso amigo Durance Fazer um merge No Open E vocês conseguirem Trabalhar em cima Dessa solução E todo mundo Ter muito sucesso Aí Nessa caminhada Tá Um forte abraço Para o Durance É um cara fenomenal Tá De ter disponibilizado Essa solução Aí inicialmente Como MIT Depois como na versão Open Tá E tá aí Realmente fazendo a diferença Para muita gente Tá Um forte abraço Para o Claudair Para o Stefano E para a Luciana Tá bem Não deixe de conferir A comunidade A maior comunidade De automações E integrações Para o WhatsApp Inclusive esse repositório Tá lá disponível Também se você quiser Baixar De lá Tá Vou deixar lá Para a galera Se quiser uma coisa Mais avançada Vem Passaporte Tá bombando Tamo junto Com a Zepro E é isso aí Forte abraço Beijo de coração De todos Fiquem com Deus Qualquer dúvida É só chamar Tamo junto Pedrinho da NASA Até a próxima Tchau Tchau Tchau